Fala aí galera do YouTube, estamos aí hoje para mais um vídeo aí. Para quem assistiu o último vídeo eu expliquei um pouquinho do sistema de freio da moto, né? Falei sobre o flexível e malha de aço, quais são as vantagens dele e ficou faltando instalar o flexível da frente, do dianteiro. Eu estava aí de férias esses dias, agora estou voltando de férias, a moto está meio suja e está aqui o flexível novo, né? Que eu já comentei lá do pessoal lá da RCA, motos que são muito boas de atendimento, o produto é muito bom. E aí a gente vai trocar aqui o flexível dianteiro, né? O que eu já fiz aqui? Eu com muita calma, botando um sprayzinho desengripante, esse parafuso aqui, ele prende, né? Esse aqui fica aqui por dentro, né? Eu já tirei para já poder testar o novo. Isso aqui prende aqui para o flexível de freio ficar preso, porque na verdade isso é a única coisa que prende o flexível de freio. Vocês podem ver que ele está já solto aqui, preso só embaixo na pinça. Ele vem por aqui, passa por dentro dessas guias, essa e essa aqui. E aí ele vem... Aqui tem um erro, ele está passando pela frente do... Ele está passando pela frente do cabo da embreagem e está começando a rasgar aqui embaixo. Mais um motivo de eu... Querer trocar ele. E aí eu vou fazer o novo passar por trás, que é o caminho correto. Se vocês olharem aqui o alinhamento, o certo é ele passar por aqui. E aí ele vem, passa aqui por cima dos controles e está preso aqui no cilindro de freio. Então o que a gente vai fazer? Vamos soltar ele aqui. Espero que não derrame nada do reservatório, né? Como aconteceu quando eu troquei o traseiro, que como eu não bombiei, aqui tem uma válvula, né? O cilindro como se fosse uma válvula, né? Ele não vai vazar nada, espero, né? Mas aí eu tenho uma bacia ali que é para se vazar, se vazar eu coleto ali, não tem problema. E aí tirando aqui o flexível, que como eu falei para vocês, ele já está solto. Ele está preso só na pinça aí. E aqui na pinça, desculpa, aqui embaixo, e lá em cima no reservatório. E a única coisa que prende ele para ele não se mexer é isso aqui. E aí eu já soltei, né? E aí qual é a ideia? Aí eu vou tirar o novo aqui do plástico, né? Eu vou ver se ele encaixa aqui direitinho, né? Se ele encaixar aqui direitinho, então quer dizer que eu não vou ter problema nenhum de tamanho, né? Eu vou dar uma medida para ver se o tamanho é legal. Apesar de que até hoje eu nunca tive problema com esses flexíveis da RCA, são sempre do tamanho ideal, né? E aí depois que eu fizer essa comparação de tamanho, eu vou começar, vou soltar os dois parafusos e vou instalar. Bom, pessoal, está aqui, eu já coloquei ele mais ou menos no lugar que ele deve ficar, né? Como eu comentei, ele vai passar por trás do cabo da embreagem. Na verdade vai passar aqui assim, né? É porque ele não está dentro das guias, né? Então está um pouquinho fora de onde ele vai ficar mais, exatamente. Aí aqui, ele vai passar provavelmente por cima dos cabos do acelerador. Eu tenho que ver ainda se vai ficar pegando. Pelo que eu estou vendo aqui... É, pelo que eu estou vendo aqui, acho que vai ficar por baixo mesmo. Porque quando eu torcer ele aqui para ele prender na posição que ele tem que ficar, ele vai fazer essa mesma jogada para frente aqui. Porque esse cabo, ele tem uma posição, né? Essa parte de cima aqui é reta, então não tem problema. Eu poderia colocar assim ou assim, né? Mas no caso, a posição que ele está querendo ficar é para o lado de cá. E ele vai dar a mesma entortadinha que o original está. E aí a gente vendo aqui, ó... Ele vai passar por dentro da guia, ele está aqui por fora, eu só botei só para ter uma noção. Ele vai descer, mais ou menos pelo mesmo lugar que o outro vem. Eu só vou ter que jogar ele ali para dentro, ali por trás do pisca. Ele tem um espaço aqui para ele. Aí ele está descendo aqui, vai passar por dentro dessa guia. E aí aqui embaixo foi o que eu falei, ó. Eu já coloquei ele por dentro aqui. Ele não é tão gorducho quanto esse, então ele aqui está meio... Ele não vai ficar preso, né? Ele vai ficar solto aqui. Isso aqui vai servir só como um batente para ele não descer. O que não tem muito problema. E aí aqui, ó, ele está fazendo a curva. Está vendo aqui? E essa parte aqui, ela é inclinada. Ela é um pouquinho inclinada para fora. Se você pegar aqui o original, ó... Então o que eu vou ter que fazer? Ele vai ter que ficar assim. Como o outro está na frente, ele está um pouco fora do lugar. Mas eu acredito que quando eu tirar o original, ele vai ficar na posição correta. Apesar de que está bem... Aqui embaixo fica um pouco apertado, na minha opinião. Agora em cima está perfeito. Em cima ele está 100% perfeito. Embaixo ele diz que ele tinha que ter mais, talvez um centímetro de cabo aqui. Ou eu consegui fazer ele ficar preso um pouco mais para baixo aqui. Só que isso aqui é muito largo e eu acho que não vai... Essa abraçadeira aqui não vai prender ele legal aqui. Mas vamos ver. Aí agora é... Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar ele do lugar, vou pegar os cabos velhos, vou soltar os parafusos da pinça do reservatório e vamos fazer a troca aí. Eu fiz o seguinte, eu dei uma afrouxada no parafuso aqui do protetor de mão, né? Que ele fica normalmente aqui, né? Então eu dei uma afrouxada nos parafusos dele. Ele ficar um pouquinho mais para baixo para me dar um... Facilitar o trabalho aqui, né? Tem uma área melhor de trabalho. Até porque eu vou querer botar um pano aqui para não deixar cair fluido. E aí eu vou falar um probleminha aqui, né? O dono anterior, ele deu uma maquiada nessa moto, jogou um spray de... Um spray de color jean, né? Pintou ela de preto toda. Inclusive aqui. Então, aqui ele está todo grudado com a tinta. Aqui, ó, ele está todo grudado com a tinta. Eu talvez tenha que dar uma raspadinha, né? Antes de tentar tirar com a chave, vamos ver o que eu vou fazer aí. Bom, agora eu só vou repetir uma coisa que eu já falei algumas vezes aí no canal, gente. Vamos sempre usar a ferramenta certa para o serviço. Como eu falei, ele estava meio emperrado por causa da tinta, né? Do color jean. Vamos usar uma chave boa, né? Eu botei a chave aqui, ó. Vocês podem ver que é uma chave soquete 12. Não é um soquete, né? É uma chave biela, né? 12. Com essa alavanca aqui, com esse encaixe aqui perfeito, você pode ver que a chave fica pendurada no parafuso sem nenhum problema. Ele soltou com facilidade. Já está solto aqui. Eu já soltei. Eu só não tirei ele do lugar para não vazar fluido, né? Aí, agora eu vou fazer a mesma coisa indo de baixo. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa. Bom, vocês viram aí que foi tranquilo de soltar. Já até caiu umas gotinhas de fluido ali. O que eu vou fazer? Eu vou soltar o parafuso de baixo da pinça. Vou tirar ele. Vai vazar um pouquinho de fluido que está no flexível, né? Quando esse fluido já tiver saído, vai sair um pouco de fluido que está aqui atrás dos pistões também. Já está aqui a bacia. Quando esse fluido tiver saído, o que eu vou fazer? Eu vou soltar o de cima. E aí o cabo vai sair por completo e eu vou poder colocar o novo. Eu já forrei lá em cima também com os panos. Eu vou colocar até mais pano. Porque é aquilo também. O máximo que pode cair de fluido do reservatório, mesmo que a válvula... Não vai cair, né? Porque a válvula vai segurar. Mas o máximo que poderia cair é, sei lá, 50, 100 ml. E eu tenho um potinho de sorvete aqui que eu vou botar embaixo na hora que eu tirar o de cima também. Entendeu? Para não ter problema. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, pessoal. Espero que o vídeo tenha mostrado aí o que aconteceu quando eu abri, né? Foi exatamente o que eu falei. Está ali um pouquinho do fluido que caiu. O fluido que caiu é o fluido que estava aqui, né? E agora o fluido que estava dentro do cabo está pingando aqui. Mas daqui a pouco ele vai parar de pingar. Por quê? Porque lá em cima tem o cilindro. O cilindro só bombeia fluido quando você aperta. Enquanto você não bombeia fluido, ele está vedando o sistema. Então, o que acontece aqui? E agora, qual que era a minha única preocupação aqui? O fluido de feira, ele ataca a pintura, tá? Você tem que lavar muito bem com água se cair em qualquer parte, assim, plástica ou metálica. Como aqui na moto não tem nada aqui embaixo, né? Não estou tão preocupado. E se ficar uma mancha aqui na minha pinça também, não vou morrer por causa disso. O pessoal já sabe aí que eu gosto muito dessa moto. Eu não tenho pretensão de vender ela tão cedo. Olha, está aí, ó. Está limpinho. Não tem sujeira nenhuma nessa parte da pinça. Já está pronta para receber aí o cabo novo com o fluido novo. Vocês podem ver que já parou de pingar aqui a mangueira. Por quê? Porque lá em cima tem uma válvula, né? E aí agora eu vou realizar o mesmo procedimento em cima. Eu talvez não possa gravar porque eu faço as mecânicas sozinho, né? Então eu vou ter que segurar a bandeja enquanto eu solto o parafuso em cima. Vamos ver como é que eu faço aí. Pois é, galera. Acabei de descobrir que a DR tem um sistema para drenagem de fluido de freio de fábrica. Olha só. Que coisa fantástica. O espaço que tem entre o pisca e o liguidão é perfeito para ficar aí com o potinho de sorvete no lugar. E está preso mesmo isso aqui. Não vai sair daqui, não. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou, que nem eu falei para vocês, eu vou terminar de soltar esse parafuso aqui. O fluido vai vir aqui para o potinho de sorvete. Eu estou tão preocupado aqui que está ventando um pouco, né? Estou com medo do vento jogar o... Jogar o fluido de freio. Eu estou inclinando aqui um pouquinho o guidão da moto. Não sei se vocês repararam para ficar inclinado para baixo aqui. Vamos lá, vamos soltar isso aí. Aqui com o potinho aqui embaixo eu não tenho como usar a chave grande. Vou usar essa chavezinha estriada aqui. A única coisa que eu não quero é que vaze fluido escorrendo pelo cilindro, pelo reservatório. Eu quero que ele escorra direto na... Aí, o que eu falei? Por que não escorreu fluido nenhum? Então, é o que eu comentei com vocês. Aqui, o cilindro... Não deve dar para ver muito bem, mas está vendo aqui? Essa borracha aqui, aqui embaixo, ele tem um cilindro ali. Quando você aperta... Não, vou apertar, lógico. Quando você aperta o freio, aí sim, o freio aperta esse cilindro. Esse cilindro bombeia o fluido para baixo. Então, o que acontece aqui? Vocês viram que eu soltei o parafuso, tirei o cabo, tirei o flexível e não pingou nada de óleo, de fluido de freio. Então, vocês viram que é um serviço que o pouquinho que caiu, eu caio o que estava na pinça. Então, aqui, de fluido que saiu para fora do sistema de fluido velho, foi muito pouco. Agora, eu tenho que confessar a vocês o seguinte. O que eu estou vendo ali embaixo, o vídeo não vai pegar, porque não tem luz suficiente para isso. Tem muita partícula de sujeira, né? Então, o que seria o correto? O correto seria eu tentar dar uma lavada nesse sistema. Soltar aqui os parafusos da tampa, tentar ir bombeando devagar aqui a alavanca e drenar o fluido velho para sair pelo menos a sujeira que está dentro do fundo do reservatório, né? Vou ver se eu faço isso, se eu não faço isso, porque é o que eu já comentei aqui, às vezes, com o pessoal. Eu não tenho muito tempo para fazer essas manutenções. Eu faço os vídeos porque eu acho muito legal, mecânica, eu gosto de mecânica, né? E eu estou tentando fazer um serviço de cada vez, né? Fazer um pequeno serviço de cada vez. Vamos ver se eu só troco o cabo. Se tudo funcionar direitinho aí, eu vejo um outro dia, agora que eu já sei que é só soltar que não tem problema, né? E aí, um outro dia, talvez, fazer essa limpeza da cuba e tal. Até porque eu vou desperdiçar mais fluido de freio. E eu estou com a mesma garrafa que eu usei para fazer o serviço do traseiro, quer dizer, eu não sei quanto que ainda tem ali. Então é isso, vocês podem ver aí. Saiu, está solto. O sistema está solto, a mangueira está solta, está seca. Agora é só tirar a mangueira velha do lugar e botar a nova. Bom, vamos lá. Eu sei que eu já comentei isso no vídeo anterior, mas não custa nada dar um lembrete aqui, que é o seguinte, você não vai abrir, você não vai tentar abrir essas guias. O cabo ele vai passar, vamos tentar fazer aqui, gravando. O cabo ele vai passar. Ele vai passar por dentro das guias. Então, vamos lá. Está aí, o cabo antigo, saiu. Eu vou mostrar aqui aquela parte que estava pegando ali no cabo da embreagem. É uma capa protetora dura aqui, mas já estava começando a rasgar, né? Então, está aí o cabo velho, fora do lugar. Agora eu vou passar o cabo novo do mesmo jeito, por dentro das guias, passando ali por cima. E aí a gente vai ver como é que vai ficar isso e o tamanho vai ficar legal. Eu vou comentar outra coisa. Aquela arruelinha ali, essas arruelinhas, elas não podem ser reaproveitadas normalmente, tá? Elas são arruelas ou de cobre, no caso as originais, ou de alumínio, que são as que vieram junto com os cabos novos, né? E aí o que acontece? Quando você aperta essas arruelas... Estou pingando um pouquinho ainda aqui. Quando você aperta essas arruelas, elas amassam. E aí, como elas amassam, elas vedam. Então você não pode reaproveitar. As do freio, as da pinça, saiu, né? Está aqui embaixo. A do dianteiro não saiu, ela está presa ainda aqui em cima. Por que ela está presa? Porque o cara pintou e está presa na tinta. Eu vou ter que pegar um canivetinho meu aqui, alguma coisa para tirar ela daqui. Aí eu vou fazer só isso, soltar isso aqui daqui. O cabo já viu como é que faz. Eu vou pegar um novo botar e aí a gente continua aí o vídeo. Bom, galera, aí o que eu comentei, ó. Não deve dar para ver muito bem por causa da luz. Mas, por exemplo, aqui está no metal direto. Aqui, ó, é a tinta preta do spray. Então o que acontece? O colorzinho... Já tirei a arruelinha, está ali. Com um jeitinho, né? Devagarzinho e tal. Com a unha. Só que agora eu vou ter que raspar essa tinta aqui. Com muito cuidado para não danificar a superfície. Porque é exatamente ali que vai vedar a arruela nova. Pronto, está aí. Está limpo. E está pronto para receber a arruela nova e o cabo novo. Eu já coloquei o cabo novo aqui no lugar. Eu só estou decidindo se eu vou passar ele por cima dos cabos de acelerador. Se eu vou passar por baixo. Né? Aqui, a posição natural dele é por trás do cabo da embreagem. Apesar de que está pegando um pouquinho. Não estou gostando muito de como está aqui não. Mas é... Eu acho que é até como o manual recomenda montar. Eu vou até tentar botar pela frente aqui para ver se fica melhor ou se não fica. Mas a posição natural dele eu acho que é essa. Passando por dentro das guias. Né? Aí aqui embaixo eu só vou botar aquela presilha. Botar aqui. E aí como vocês podem ver, ó. O que eu comentei quando eu tirasse a velha do lugar. Está vendo aqui, ó. Ó. Ela vai ficar aqui. Ela já tem o... A inclinaçãozinha certa para o... Ela vai ficar assim. Ela já tem a inclinação certa para a saída do cabo aqui. O resto está... Perfeito. Né? Aí agora é só finalizar o serviço. Aí ajeitar o cabo. Ver como é que vai ficar. E apertar os parafusos. Aí pessoal. Já lavei os parafusos. Botei a arruelinha nova aqui. Já está na posição. Agora eu vou pegar e colocar isso aqui no lugar da moto. Bom pessoal. É... É isso aí. É... A instalação aqui está terminada, né? Como vocês podem ver. A única coisa que eu fiz aqui agora foi colocar as duas arruelinhas de... Alumínio. Coloquei o parafuso com a mão mesmo. Só encostei. É... E aí a hora que eu vou decidir é o seguinte. Se eu vou passar isso aqui por cima ou por baixo dos cabos do acelerador. E esse aqui eu acho que está ótimo aqui. Por... Por trás do cabo do... Na embreagem. Eu acho que é uma posição mais natural para ele. Quando eu puxo o cabo da embreagem ele empurra um pouquinho isso aqui para baixo. Mas... Eu acho que é melhor do que o que estava antes. Eu vou... Pensar um pouquinho. Vou dar uma olhada no manual. Vou dar uma olhada em umas fotos da DR-0. Para poder ver por onde passa. Mas esse aqui eu acho que está melhor do que antes. Passando por aqui. É mais natural, né? Ele vem aqui, olha. Ele está... Na reta. Se eu for botar ele passando pela frente. Vai acontecer o que estava acontecendo antes. Vai ficar pegando aqui o tempo todo. E aqui eu acho que está bom assim passando por trás. Mas eu vou dar uma olhadinha para ver se passando pela frente não é o... Se não é o mais natural para a moto. E aí eu vou dar um apertinho aqui com aquela chave estriada mesmo. Não vou usar a chave grande para dar um aperto aqui. Que é um aperto de 20 Nm. Um torquímetro. É muito pouquinho. E aqui embaixo... Aqui mostrando como é que ficou, né? Ele está aqui. Ele está passando por baixo aqui dos cabos do acelerador. Vou decidir se vai passar por cima. Ele vem aqui. Desce. Passa pela guia. Passa por trás. Tu pisca. Passa pela outra guia. Aí aqui que eu falei que ia ver se ia ficar preso ou se não ia ficar preso. O que aconteceu foi o seguinte. É na conta. Aqui ele só está encaixado. Ele não fica preso aqui que nem o original. Ele está na prática solto aqui. E aí eu apertei aqui. Ele ficou encaixadinho aqui. Não vai sair daqui de jeito nenhum. Ele está bem preso. Aí ele passa aqui por trás da bengala. Não tem nada que prende ele aqui. Mas ele está bem preso aqui. Ele não vai. Não tem como sair daqui. Né? E aí ele passa por aqui. E ele pega aqui o tortinho que ele já tinha originalmente. E passa aqui por trás do bico da sangria. Aí agora o que eu vou fazer, né? Eu vou lá em cima conferir para ver por onde eu vou terminar de passar o cabo. Não por onde vai ficar. Mas eu acho que está bom assim do jeito que está. Talvez passe isso aqui por cima. Estou achando que é melhor passar por cima. Vou decidir isso aqui. E vou apertar e vou sangrar o freio. Vamos ver se eu gravo aí a sangria também. Mas nem precisei olhar no manual da moto. Eu já mudei aqui para passar por cima dos cabos. Inclusive que tem uma sobra de espaço aqui enorme. Então é por aqui mesmo. Por cima aqui. Por baixo aqui. E é assim que vai ficar. Se eu ver que isso aqui está pegando aqui, eu penso em uma mudança. Vou botar uma fita isolante aqui para dar uma protegida. Vou ver o que eu vou fazer. Outro detalhe importante aqui é o seguinte, né? Agora eu já vi que a posição vai ser essa. Já dei um apertinho com a chave estreada. Aqui e aqui lá embaixo, né? Coisa simples. Outra coisa que eu ia comentar é o seguinte, quando você for tirar esses parafusos aqui do reservatório, eles expandam com uma facilidade absurda. Porque, pelo menos na Yamaha que eu tinha, eles eram muito macios. Então você tem que pegar uma chave que encaixe perfeitamente bem no parafuso. E aí empurra para baixo com vontade para ela não escapar e gira. Bom pessoal, aí encerrando o vídeo de hoje, como é que ficou aqui finalmente, né? Eu abri aqui em cima no reservatório, pedi para minha esposa me auxiliar apertando aqui a manete, né? Aperta, solta lá embaixo a sangria, o processo de sangria, né? Aperta, solta a sangria, a manete vai descer até o final. Aperta a sangria de novo embaixo, solta a manete e repete o processo. Aqui o roteamento ficou passando por cima dos cabos do acelerador e por trás do cabo da embreagem. Para eu ficar tranquilo com relação a isso aqui, eu passei uns 5 ou 6 camadas de fita isolante aqui, pelo menos fica pegando, não fica pegando a metal com o plástico direto, Está mais protegido. E aí o cabo está passando aqui, como já tinha mostrado antes, por dentro das guias. Ficou preso aqui embaixo, ficou tranquilo, ficou bem preso, não ficou frouxo nem nada, ficou muito bom. Passando aqui por trás. E aqui é só para exemplificar o que foi feito na sangria, né? Você vai tirar essa capinha plástica, né? Que tem aqui do bico, vai colocar, né? Tirou a plásticazinha, a capa plástica do bico, colocou uma chave estriada aqui, ou pode ser até de boca mesmo, se só tiver de boca. Aí você vai pegar uma mangueirinha, você vai encaixar a mangueira no bico da sangria, vai colocar num reservatóriozinho, vai pedir para alguém apertar a manete. Quando a pessoa aperta, fica segurando, você solta. Aí você vai ver que saiu nada, se estiver vazio, que nem estava, né? Ou já saindo fluido com bolha. Aí você fecha aqui e fala, solta, a pessoa solta. Dá para fazer sozinho também, mas é mais complicado. E aí minha esposa me ajudou, foi bem rápido aqui o processo. Eu pedia para ela apertar, abria aqui, fechava de novo, ela soltava, apertava de novo, eu abria. E assim vai até não sair mais nenhuma bolha e a manete ficar dura. Eu acho que o processo ficou, o trabalho ficou legal, né? Eu já limpei tudo aqui, já guardei o fluido num potinho, que depois vai para o posto, né? Quer dizer, as coisas já estão todas ajeitadas aqui. E aí é isso. É um serviço aí que dá para fazer, vocês viram que dá para fazer sem muita sujeira, né? Eu acho que ficou muito bom aqui o cabo da RCA. Já tinha falado sobre o porquê do cabo de malha de aça, né? Está bem instaladinho aí, está numa posição que eu acho que está bom. Ficou bem preso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Agradeço os comentários aí do pessoal que eu comento. Agradeço do pessoal que tem se inscrito aí no canal. Apesar da pouca quantidade de vídeos que eu tenho feito. E é isso aí, galera. Vamos ver qual vai ser o próximo vídeo aí do canal. Se vocês tiverem alguma sugestão aí de alguma coisa que vocês gostariam de saber mais, né? Parte técnica, mecânica, elétrica. Ou o vídeo assim de como fazer mesmo. É só vocês fazerem nos comentários aí. E aí eu vou atendendo aí se possível aí, galera. Tá bom? Agradeço aí geral aí pelo que tem assistido. E até o próximo vídeo.